Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, como muitos pediram pra mim que tá trazendo aqui, eu vou trazer o teste de Overwatch na GTX 1070, tá? E a gente vai jogar aqui nas configurações Full HD, tá? 1080p Aqui o V5 eu desliguei, Buffering desliguei, essas coisas aqui tudo desligaram, tá? Pra não travar os frames A gente já setei no Ultra, certo? Mas eu mudei manualmente aqui, ó, pra tudo no máximo Porque se eu setar no Épico, o jogo não fica na configuração, não sei porquê Quando eu setei no Épico e saí do jogo, né, que ele pede pra reiniciar, né, ele volta pro alto Então eu setei automaticamente todas as configurações aqui no Ultra, exceto essa resolução aqui, vezes 9 Que eu deixei padrão mesmo, acho que não tem tanto, não tem, acho que impacto Depois a gente vê, se alguém sabe o que é isso aí, me fala depois que eu ativo, tá? Então o resto aqui tá tudo no máximo, tá? E a escala de renderização em 100% A gente vai testar em Full HD, tá? Depois eu testo em 4K e outras resoluções aí pra vocês, tá? Então vamos lá, então Eu vou procurar uma partida aqui Um jogo rápido E vamos ver o desempenho aí do game, né? Vamos esperar aqui, galera Bom, galera, achou a partida aqui, depois de uns 5 minutos Não lembro do matchmaking ser tão demorado assim, né? Na época que saiu o jogo era bem mais rápido pra achar a partida, mas aqui tá foda Bom, a gente vai defender ali, os frame rates estão na tela ali pra vocês Acho que 70 frames ali É um jogo que não vai ser tão pesado, né? No caso, a gente tá tudo no ultra aí Pegando 2GB de memória de vídeo A placa não usando nem Porcentagem total dela, né? E vamos que vamos Os caras tão escolhendo o time ali Bom, eu sou péssimo em Overwatch O que que eu sou bom, né? Parece que o frame rate tá travado a 70 Eu não travei ele Personalizado Ah, tá Tem como Eu tava limitando o frame, no caso, né? Limite de taxa de quadros 300 Tá, campo de visão tá no máximo Ah, agora sim Eu tava limitando mesmo lá Tava travado Então vamos lá Estamos aí 155 FPS Agora a placa vai usar O máximo possível, né? A gente destravou os frames Pra quem já tem um monitor de 144 Hz aí Já tá sossegado em Full HD, né, cara? Vamos esperar os caras virem, véi Vamos ver se a gente consegue fazer uma partida boa aqui, né? Passar muita vergonha Ele tá falando oi, véi Os adversários estão atacando Não tem nada de oi, não, cara Foda o esquema Manda bala Começa assim já Ô, oku, mano Vou morrer já Paita zoeiro Cadê o healing? Tem healer Fudeu Naga, eu morrei Pua, sangue pra nós Tem uma idol maker lá em cima, né? Certeza, véi Essa zoeira, né? Nossa, muito forte O time é bom, véi Parece que esses caras são prestígio aí, será? Essas estrelinhas aí Os caras já devem estar no nível 300 já Tô no 18 ainda Faz um bom tempo que eu não jogo Overwatch, véi Vamos lá, vamos lá Com o cara do Calf Juarez, né? Pistolinho do Calf Juarez E tem ninja voando Tem tudo que não presta ali Foda desse cara Não, aqui não, filha Aqui o pai tem stun Stunt ali Aqui o pai stuna mesmo Opa, eliminei a torre do cara ali Ai Galera, mais uma torre Não vai montar a torre aí, não, filho Ai, quase Quase peguei Nossa, véi Porra, cadê o time, véi? O time não Opa, meu O especial tá carregando Hora de acertar as contas O louco Que isso, véi Os caras tão passando na base, véi Pelas costas Os caras não tão vendo, não, véi Os caras aqui tão outro nível O cara ali é prestígio pra porra nenhuma, né? Vamos lá, bicho Caralho, 200 frames quase aqui, cara É até um pecado jogar em Full HD Com essa placa aqui, véi Na moral Ah, véi Eu tô sozinho, parece, mano Cadê os caras, véi? Os caras faleceram, véi Porra, o cara Eu pego o cara logo pulando, véi É um ninja escroto Esse ninja aqui, véi O cara podia vir andando Na moralzinha, não, é Vai pular, né, véi Tá, tô Voltar aqui, véi Foda-se Os caras ali já pegou A carga mesmo Estão vindo radical slam Parece que o meu time Tá tudo morto Não sei onde tá Tá tudo lá se fudendo A river Oita, rapaz Que susto, filho Não parece na frente do pai assim, não Pode ficar como Cudeu, filho Ai, vamos pegar Nossa Parabéns, viu Parabéns O cara joga nice overwatch É 1 barra 5 É uma maravilha, filho Mas é uma beleza, galera Esse aqui é pra mostrar o teste mesmo pra vocês Estamos a 200 fucking frames, cara Sabe o que é? 200 fucking FPS Em Full HD, cara Tá rodando de boassa demais De boassa demais a conta Não tem noção O nego não morre, né, véi Complicado Ai, renasce aí, garoto Os caras estão chegando aqui na base já, véi Olha lá Tá voando Os caras Tá voando de boassa Tá voando de boassa Nossa, morreu todo mundo Já era Fudeu Aí, ó Caralho, véi Meu cara aí não corre nada, mano Pô, eu peguei um time também aqui É mesmo que eu cagarei E pôr com a merda, né, véi Os caras não fazem porra nenhuma, mano Jogada da partida Maravilha, cara Maravilha Vamos ver quem foi o Mito O cara pelou Ai O que ele fez? Pô, filho Tu mata dois e é Jogada da partida Tá errado isso aí, véi Vamos voltar aqui no Ninguém Tá nesse Genji aqui Odei esses ninjas, véi Mas beleza, galera Você viu o desempenho aí, cara A gente tava em torno de 130 150 Chegou a 200 FPS aí Em Full HD no Overwatch Cara, muito bom o desempenho Eu vou tá testando em 4K Pra vocês verem o desempenho, tá Vamos ver se ele consegue rodar Nessas configurações Que eu coloquei aí Certo Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Dá aquele like Se inscreve no canal Pra ajudar E até a próxima Um abraço Valeu